Olá, eu sou a Samagra e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. E me fizeram a seguinte pergunta. O que é melhor, relacionamento aberto ou relacionamento fechado? E aí? Bom, eu já tive a experiência de viver relacionamento aberto, de viver relacionamento fechado. E no relacionamento aberto teve momentos em que deu muito certo e teve momentos que deu muito ruim. E no relacionamento fechado também. Teve momentos que deu muito certo e momentos que deu muito ruim. Então eu acho que, pela minha experiência, a grande questão não é se o relacionamento é aberto ou fechado. Por quê? Porque até o relacionamento aberto, ele tem os seus combinados, os seus contratos, os seus acordos. E eu acho que a grande questão é quando o casal cumpre os seus acordos, os seus combinados. E não só isso, né? Mas quando esses acordos, esses combinados, eles são quebrados, a forma como o casal vai lidar com isso. Tanto a pessoa que quebrou o acordo, qual vai ser a postura dela, quanto a pessoa que, de alguma forma, né, foi, se sentiu prejudicada porque o outro quebrou um combinado, como que ela vai lidar com isso. E daí essa forma como o casal lida com essa situação é que vai fazer a grande diferença se essa relação vai dar certo ou não. Tem até uma frase que diz que não é o amor que sustenta o relacionamento, mas é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Então, é importante que nas relações existam os acordos, mas somos humanos, né? Podemos, eventualmente, quebrar esse acordo. E quando esses acordos são quebrados, como que o casal vai lidar? Como que a pessoa que quebrou vai lidar? E como que a pessoa que se sente prejudicada vai lidar? Aí que é a grande questão, que é a forma de se relacionar que vai sustentar essa relação. E daí, se é um acordo monogâmico ou se é um acordo aberto, vai fazer pouca diferença, né, em relação a isso. O que vai fazer a diferença é a forma como esse casal vai se tratar. E o que vai fazer a diferença nessa forma de se tratar na relação? Acho que o primeiro ponto é se existe verdade, né? Se a pessoa, poxa, quebrei um acordo, mas daí eu vou lá e comunico, olha, poxa, quebrei o acordo? Ou é o outro que descobriu? Vai ser um agravante. A forma como a pessoa que quebrou o acordo vai lidar? Se ela vai se desculpar, reconhecer que não, ou ela apenas vai justificar, né? Se vão ser refeitos os acordos, se esses acordos, eles são sempre quebrados ou não. Tipo, a gente refeis o acordo, vamos tentar de um outro jeito. Ah, mas desse outro jeito também não tá bom. Então vamos tentando. Então, essa parceria e essa cumplicidade, onde ambos estão aí empenhados em fazer dar certo. E pra fazer dar certo, tem que ter intimidade. Intimidade é ambos poderem se abrir, né? Tirar as máscaras, mostrar realmente quem é, falar o que você tá sentindo, falar as suas necessidades, fazer os seus pedidos. Desenvolver esse laço de intimidade, de cumplicidade e de amizade, tá? O relacionamento, ele precisa ter esses alicerces, respeito, confiança. Ter alicerces que vão sustentar essa relação. Então, essa forma de se relacionar que é o mais importante. Se ele é aberto ou fechado, é o de menos. Bom, é isso. Queria aproveitar e te convidar pra entrar no meu grupo VIP do WhatsApp. Eu vou abrir as inscrições pro meu curso online de Tantra na semana que vem, na quinta-feira, com uma promoção super especial de Black Friday. Então, se você quer participar da próxima turma, o link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Entra lá, que na semana que vem eu vou dar informações sobre como vai funcionar essa promoção. Bom, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho pra ser notificado sempre que subir um novo vídeo. E é isso. Gratidão. E até mais.